Como já diria Michel de Montaigne, somos dois em nós mesmos. Não acreditamos no que acreditamos e não podemos nos livrar do que condenamos. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Vivemos dias em que a interação social sofreu e sofre grandes mudanças. Se antes o convívio físico era a única opção e a mais praticada, o convívio virtual passou a ser a bola da vez. Nós interagimos virtualmente em nossas relações profissionais e pessoais todos os dias. O que isso alterou na dinâmica social? Estamos mais perto ou mais distantes? A cultura do cancelamento veio para ficar? Ou conseguiremos atingir o nível de tolerância com aqueles diferentes de nós? O anonimato nas redes é benéfico ou maléfico? Afinal, o mal está em nós ou o inferno são os outros? Essas e outras questões buscaremos responder neste primeiro episódio do podcast do Fórum da Liberdade, o FLcast. Eu sou André Felipe Marquesi, administrador e empresário, associado ao IEE desde 2019, e eu serei o apresentador do FLcast. E eu tenho aqui comigo dois convidados muito especiais que vão me ajudar e nos ajudar nesse debate hoje. A doutora Carolina Rabelo Padovani é neuropsicóloga clínica, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências pelo Instituto de Psicologia da USP. Ela é pós-doutoranda e pesquisadora dos grupos Comportamento Político e Crise do Amadurecimento, no Labô, na PUC São Paulo e também é escritora. Paulo Costa Fux se formou em 2009 no curso de Ciências Econômicas pela PUC do Rio Grande do Sul e tem MBA em Marketing e Comunicação pela ESPN. Foi diretor de formação, vice-presidente e conselheiro deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais. Empresário, Paulo é sócio da consultoria Proteus Associados e co-apresentador do podcast Tapa da Mão Invisível. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Oi, Paulo. Olá, Carolina. Tudo bem? Prazer. E André, muito obrigado pelo convite. Vai ser um ótimo papo. O conteúdo do FL Cast só é possível e é trazido até você graças aos nossos investidores Évora, Gerdau, Grupo RBS e Bitsu e apoiadores Ouro, Itaú, Icatu, Rio Grande e Seguros, PUC do Rio Grande do Sul, Atlas Network e Grupo A Mais Educação. Então, pra nós começarmos, Carolina, quanto essa dinâmica social de relacionamento mudou com a vinda do virtual para as nossas vidas? Olha, eu acho que não mudou muita coisa. Assim, acho que a gente tem uma série de progressos tecnológicos que não necessariamente vão acompanhar com um progresso de virtudes. Eu acho que facilitou muito a nossa vida, eu acho que principalmente para quem pôde trabalhar com essas ferramentas. Eu continuei atendendo, acho que alguns colegas também. Porém, eu acho que a gente teve outras questões que afetaram a parte de relacionamento entre as pessoas, principalmente porque o relacionamento, ele é uma prática, ele é uma exercer e eu posso falar o que eu quiser. Se a pessoa me incomodar, eu vou lá e bloqueio ela, tiro ela, paro de segui-la. Então, eu acho que as ferramentas, elas só proporcionaram uma dinâmica um pouco diferente, mas que está sendo aplicada em seres humanos que são os mesmos há 100 mil anos. O nosso cérebro tem o mesmo formato anatômico, a gente tem as nossas questões com relação a lidar com outro e eu acho que essas ferramentas, elas só alteraram um pouco a dinâmica. A dinâmica, tu diz, mudou a dinâmica, mas acelerou talvez a forma como a gente se comunica e isso tem alguma implicação, a mudança da dinâmica tem alguma implicação na mudança do relacionamento entre os seres humanos? Olha, a minha impressão é que essa velocidade que a gente consegue via esses processos tecnológicos, a gente não consegue aprender com essa mesma velocidade. Então, e a própria relação, ela fica muito difícil de eu ficar esperando que o outro, ele sempre me responda prontamente. Eu acho que a gente acabou ganhando alguns vícios de achar que a gente pode lidar com pessoas da mesma forma que a gente lida com as ferramentas. Então, se eu consigo algumas facilidades, por exemplo, de ter um aplicativo que vai me trazer um carro para me levar a algum lugar ou uma comida, na hora que eu estou lidando com uma pessoa, é muito mais difícil e não necessariamente vai ser satisfatório. Muitas vezes vai ser carregado de conflitos. E essa instantaneidade das redes, Carolina, a pessoa tem que estar sempre disponível, sempre online, se ela não te responde, pode mostrar o desinteresse. Acabou prejudicando, de repente, frente, por exemplo, a como eram as relações no dia a dia presencial. A dinâmica se alterou, mas também as expectativas que nós temos em relação aos outros. Às vezes, nós não sabemos nem mesmo com quem nós estamos interagindo. Sim, acho que essa questão da expectativa, eu acho que tem um peso muito grande, porque acho que as relações ficaram um pouco comerciais. Quando a gente está em uma reunião no Zoom, a gente tem acesso à nossa cara. Quando a gente está conversando com outra pessoa, a gente não tem acesso à nossa cara. Então, a gente também está recebendo informações que a gente não teria recebido em uma interação direta. Ao mesmo tempo que a gente também tem uma sobrecarga de informações. Então, a gente, às vezes, está fazendo multitarefas. Então, a gente está na reunião, a gente está fazendo outras coisas. Então, tudo isso, eu acho que tem feito com que as pessoas tenham mais dificuldade agora de estar com outra pessoa, porque elas não têm mais o feedback delas, de como que elas estão. Então, podem ficar até angustiadas, nossa, como é que será que eu estou aparecendo para outra pessoa? Então, eu acho que essas ferramentas, elas têm muitas nuances que eu acho que a gente ainda não teve tempo de estudá-las, porque é muito recente. Sim, se antes nós tínhamos o rádio, a televisão, que era talvez meios mais... Não tinha essa interação, né? Era meios apenas... Nós tínhamos uma relação apenas passiva com eles. Hoje, nós temos uma relação ativa, né? Nós nos relacionamos ao mesmo tempo com N números de pessoas, né? E como é que você vê essa busca por aprovação no momento que nós temos que nos relacionar com um grupo maior, né? Eu acho que a questão da aprovação social sempre existiu, né? Eu acho que, às vezes, a gente dá alguns passos para trás, porque a gente sempre fica muito envolvido com o que a gente está vivendo, né? Com o presente, ou então com a questão do futuro, como é que vai ser lá na frente. Mas se a gente der alguns passos para trás, a gente é um bicho muito porcaria, né? Se a gente for arremessado numa floresta, dificilmente a gente sobrevive sozinho. Então, a gente precisa andar em grupo. Então, a partir do momento que a nossa sobrevivência, ela depende de eu estar no grupo, se exige uma sobrevivência também na interação. Eu não posso ser excluído do grupo. Então, eu vou acabar tendo uma série de comportamentos para que eu seja aceito, porque a minha sobrevivência depende disso, né? Então, por isso que a gente tem uma série de mecanismos, inclusive do ponto de vista neurológico, que fazem com que a gente consiga, na hora de uma conversa, ficar rastreando. Será que o outro está interessado na minha conversa? Será que eu estou dando sono para ele? Será que ele prestou atenção em outra coisa? Então, a gente fica o tempo inteiro rastreando informações para ver se a gente está mandando bem no social, né? E essas habilidades nos permitem, às vezes, checar quem que é amigo, quem que é inimigo. Não que a gente acerte sempre, tá? Mas a gente tem esses mecanismos para que a gente possa fazer essas checagens de uma forma rápida, porque também, como eu disse, depende da nossa sobrevivência. E quando a gente é colocado no ambiente digital, isso, eu até cheguei a escrever num texto, e o pessoal curtiu a metáfora, né? Que as redes sociais, elas injetam esteroides na nossa necessidade de aprovação social. Porque, em vez de grupos pequenos, com os quais o nosso cérebro estava acostumado, a gente aumentou a plateia. Então, se já era difícil agradar meia dúzia de pessoas, é só a gente olhar dentro das nossas casas, como que é difícil agradar pai e mãe. Enfim, é super difícil. Então, se a gente expande, e aí tem um monte de gente olhando, vigiando, a gente fica ainda mais com uma necessidade maior de, nossa, eu preciso ser aprovado. Por isso que gera angústia, gera ansiedade. Isso gera, tu acha que isso influencia nas câmaras de eco, justamente nas bolhas que a gente vê na internet, onde as pessoas acabam naturalmente se agrupando ideologicamente ou através de alguma coisa em comum, e ficam em volta daquele tema, né? E todos nós temos alguma coisa que é aquilo que a gente mais gosta de tratar, e geralmente é aquilo que a gente vai acompanhar mais socialmente, né? Será que é mais fácil tu interagir dentro de um grupo que tu tem um certo domínio do tema, das pessoas, e, portanto, isso é mais fácil de tu ficar naquele grupo e de tu ter medo, ou, enfim, de tu gerar angústia, talvez tu sair desse grupo. Eu não sei se tu... O que que tu acha? Olha, Paula, eu acho que essa tua pergunta, ela tem várias camadas. Eu acho que a primeira que eu colocaria é que existem algoritmos que fazem com que determinadas informações sejam mostradas no nosso feed, nessas plataformas sociais. E esses algoritmos, eles funcionam identificando padrões, e aí eles meio que colocam em baldes, então, ah, vocês têm mais ou menos esse padrão, coloco aqui, vocês um pouco diferente, coloco nesse, e aí esse algoritmo, ele vai sempre tentando manter esse grupo razoavelmente homogêneo e mostrando aquilo que aquele grupo razoavelmente homogêneo parece curtir. Curtir no sentido de permanecer mais tempo na ferramenta, ter mais ações dentro da ferramenta, porque isso gera lucro. Quanto mais tempo eu faço você ficar dentro de um aplicativo, mais lucro eu tenho, principalmente se pensar na questão das curtidas, nas páginas, mesmo que você só dê aquela entrada, aquilo já é uma movimentação dentro da página. Então, eu acho que com relação a nós estarmos sempre mais ou menos na mesma bolha, existe algo que a gente não enxerga, mas que acontece, que é uma movimentação da própria tecnologia, que faz com que a gente acabe sendo direcionado para os mesmos conteúdos. E tem, claro, uma outra camada, que é assim, a gente sempre vai se aproximar de quem funciona meio parecido com a gente. A ideia da gente falar, ah, vamos debater, é coisa de acadêmico que, na verdade, é muito difícil. As pessoas geralmente entram num debate, falam, 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 vão para casa com as mesmas ideias. É muito difícil as pessoas mudarem de ideia. Então, a gente costuma se aproximar daqueles grupos em que a gente se sente confortável, que tem mais ou menos as mesmas ideias. É muito difícil a gente tolerar discordâncias. Isso, até voltando, porque eu estava falando do nosso passado evolutivo, tem um sentido. Quando a gente faz um grupo, a gente automaticamente faz uma separação. Meu grupo, outro grupo. Eu, não eu. Então, tudo que é externo, eu não conheço. Então, há uma tendência nossa de ficar rodeado das pessoas que pensam mais ou menos como a gente pensa. E, por isso, que o algoritmo faz essa seleção. Porque, se a gente for pensar, a ideia de manter a gente engajada na ferramenta, ela tem que ser agradável. Ela não pode ser desagradável. Porque, mesmo que ela seja desagradável, a gente se engaja na força do ódio. Assim, vou cancelar você, não é? É uma questão evolutiva, Carolina, sem dúvida. Acho que, naturalmente, nós buscamos nos relacionar com pessoas afins, até por questão de sobrevivência, se nós formos ver lá no passado. Mas, nós temos que nos relacionar com pessoas não afins. Cada vez mais, talvez. Como tornar isso um processo mais ameno, menos combativo, menos odioso? Como ter uma interação com o diferente que agregue para os dois, ao invés de desagregar para os dois? Olha, eu já me fiz várias vezes essa pergunta. E acho que, pelo que eu tenho lido, eu acho que a gente tem uma postura de piedade. Parece uma coisa, assim, tão simples, mas é super difícil. No sentido de que, quando alguém discorda de mim, e fala alguma coisa que eu não gosto, a gente tem uma reação, uma sensação desagradável. Quando, sei lá, você faz uma publicação, e alguém vai lá e comenta, e fala, não gostei, você falou besteira, dá uma sensação ruim. Mas, só que, por que a pessoa se motivou a ir lá, te criticar, na frente de todo mundo? Ela não teve piedade de se colocar no seu lugar, de falar, nossa, por que eu estou humilhando essa pessoa em público? Então, eu acho que a melhor forma de a gente poder debater, é a gente ter uma certa educação, de levar em consideração que o outro pode sofrer. Então, a gente pode conversar, a gente pode ter ideias diferentes, mas eu não preciso humilhar você, eu não preciso acabar com você. Até porque as pessoas têm uma tendência, na hora de uma discussão, de uma discordância, elas atacam a pessoa, elas não atacam o argumento. E isso dificulta a conversa, porque, se eu estou conversando com você, se eu falo uma coisa que eu não gosto, eu falo, ah, você é um chato. Eu não ataquei o argumento, eu ataquei você. Eu falo assim, ah, você é pedante. Aliás, eu escuto sempre essa, ah, você é muito pedante. Eu falo, mas você não está mudando o meu argumento. Você só está me atacando. Então, eu acho, assim, a minha, até onde eu li, assim, eu acho que uma das formas da gente aprender a debater, a gente ter piedade com o outro, entender que o outro, ele tem um caminho, tem as suas ideias, e que é possível que, mesmo que ele pense muito diferente de mim, ele possa me agregar alguma coisa. Ou seja, até melhorar o meu argumento. Porque quando um outro fala assim, não, mas eu não concordo com você por causa disso, 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 aí você fala assim, nossa, eu preciso melhorar o meu argumento, ou eu preciso mudar de ideia. É, aquele negócio, se tu não conhece, não conhece o, não sabe fazer o melhor argumento do outro lado, tu tem um viés, tu está defendendo, tu tem um, tu está cego, basicamente. Mas também, a quantidade de bobagem dita pela humanidade é muito maior do que a quantidade de verdade, talvez, dita pela humanidade. Então, não é meio natural que o ser humano acabe fazendo essas, justamente, essa proteção, ele mesmo fomentando e procurando a bolha, em vez de procurar um debate aberto e franco, onde ele vai ter que gastar todos os neurônios dele no dia pensando em problemas que, na verdade, não tem nada a ver com algo fora daquela discussão, entende? Veja, eu acho que, novamente, as suas perguntas falam sempre cheias de camadas. Eu acho que tem a questão da velocidade com que as informações elas vão passando é o seguinte, quando você tem uma bobagem, é muito mais fácil de passar uma bobagem para frente, porque uma verdade, principalmente do ponto de vista da ciência, ela é perecível, ela é transitória. Então, por exemplo, quando alguém me faz uma pergunta mais técnica, dificilmente a pessoa vai ter uma resposta de bate-pronto. eu vou falar, olha, depende. No geral, quando a gente pergunta para especialistas sobre algum assunto, a resposta é depende. E isso deixa os jornalistas super chateados, porque eles querem uma resposta curta para colocar ali ser rápido. E há pesquisas, inclusive, falando que as fake news, por exemplo, elas passam de um para o outro muito mais rápido, porque elas são compactas, elas são muito mais fáceis de digerir do que eu falar, olha, isso é verdade neste momento, mas em outras circunstâncias isso muda. E numa terceira circunstância, pode ser que não seja nenhuma das duas. Então, você ficar isso demora, a nossa questão de lidar com as informações, ela demanda contemplação, a gente tem que parar, por exemplo, para ler um livro, para você entender o que o autor está te dizendo, às vezes você tem que procurar outros autores, então demanda tempo, e aí a gente está num momento em que a velocidade, tudo tem que ser rápido, uma bobagem passa muito mais fácil, muito mais, e eu acho que tem um outro detalhe, que para as pessoas que estão assistindo aquela, digamos, bobagem, ou às vezes não é nem bobagem, está certo, mas está tão recortado que já perdeu o sentido, mas a pessoa que está assistindo, ela olha aquilo e fala assim, nossa, estou aprendendo, e como aquilo está fora do contexto, parece que aquilo é o todo, então acaba, de fato, esse tanto de bobagem que a gente acaba vendo, primeiro que todo mundo sempre falou bobagem, que agora a gente fica sabendo. Exatamente. Nós temos agora, fica gravado nas redes, nós temos uma culpa retroativa, parece, se nós mudarmos de ideia não interessa, o que interessa é que já pensamos assim alguma vez e por isso somos culpados, e parece que quase se impõe uma dinâmica de autoridade, Carolina, nessas interações, quando nós vamos debater ideias e o debatente do lado oposto me desqualifica como pessoa, ele está tentando denegrir não o meu argumento, mas todos os argumentos que eu possa vir a colocar, como é que funciona essa dinâmica de autoridade na interação social, de um querer se impor ao outro, sei que tem experimentos como o experimento de Stanley Milgram, psicólogo americano, que quis estudar essa dinâmica de autoridade, como ela funcionava, como é que as pessoas reagem a ela, se tu puder nos contar um pouco sobre isso. Sim, o experimento do Milgram foi realizado mais ou menos na década de 60 e ele estava muito incomodado com as questões pós-guerra e ele queria entender porque as pessoas de repente acatam ordens absurdas. e aí ele fez, assim, só para situar as pessoas, ele fez um experimento que era o seguinte, ele recrutava os participantes dizendo que era um experimento sobre aprendizado e memória. E aí, tinham duplas, tinha um participante, aí tinha um ator, mas o participante não sabia que tinha um ator, aí eram combinadas palavras, duplas de palavras. Aí o participante perguntava para o ator, falava uma palavra, e perguntava para o ator falar a palavra que era correspondente do par. Se o ator errasse, ele tomaria um choque e esse choque ia aumentando conforme ele fosse errando. E o participante, ele, num primeiro momento, ele toma um choquinho de pilha para que ele, de fato, entenda que aquele mecanismo todo vai dar choque. Então, ele tem lá uma setinha com a gradação dos números e aí, ele é colocado aquele par, o participante pergunta, o ator responde, aí quando ele erra, é sonado o choque. Só que aí vai aumentando e o ator vai também mostrando o sofrimento e o pesquisador, ele vai falando para o participante, continue. Então, por isso que foi associado como um experimento ligado à obediência à autoridade. Então, você tem uma pessoa de fora que fala, continue, e dois terços das pessoas, dos participantes, chegaram até o nível máximo de choque no seu ator. Então, isso chocou. A gente, às vezes, tem dificuldade em pensar que a gente tem lados não tão agradáveis, porque quando a gente conta uma determinada situação, todo mundo fala assim, ah, eu não faria, eu não, imagina. E aí, você faz uma pesquisa e o Milgras, ele fez várias variações desse experimento e todas chegaram razoavelmente nos mesmos resultados. A gente, diante de alguém que fala para a gente o que tem que ser feito, a nossa tendência é fazer. E aí, eu acho que entra um pouco na aprovação social. Se eu combinei, o outro me diz o que eu tenho que fazer, eu acabo fazendo. Aí, mais para frente, a gente tem na década de 70, o experimento do Zimbardo, que ele simulou uma prisão. E esse experimento era para durar duas semanas, ele em seis dias abandonou o barco, porque o pessoal incorporou lá os personagens, principalmente os guardas. E aí, também, por isso, é associado também como um experimento que leva em consideração a como a gente, como pessoas, até é o título do livro, como pessoas boas se tornam más. E no experimento do Zimbardo, acho que tem uma questão assim, que quando as pessoas vestem a roupa, o papel, elas passam a agir com relação a esse papel. Então, assim, eu acho que, inclusive, por conta de algumas coisas que eu tenho lido, tem um jornalista que chama John Ronson, que ele fala, ele até entrevistando psicólogos sociais que revisitam esses experimentos, eles acham que, na verdade, as pessoas, elas fazem aquilo que elas acham que é o certo. A gente pode olhar de fora e depois fala assim, é muito absurdo, mas o Ronson, ele entrevistou um dos participantes do experimento do Zimbardo que foi um dos guardas piores, aquele que foi o terrível, que humilhou, que pôde. E ele, o Ronson, ele pergunta, cara, mas por que que você fez isso? Aí ele, eu achei que eu estava fazendo o certo, não era um experimento? O professor lá não falou que era para simular uma prisão? Então eu imagino que uma prisão seja assim. Aí você começa a falar assim, não, peraí, porque as pessoas entram em experimentos, elas sabem que experimentam, tudo bem, a gente tenta dar uma disfarçada, nosso psicólogo, mas eu acho que o que a gente pode tirar de informação desses dois experimentos e mais essas informações mais recentes é que voltamos na aprovação social. A gente pode, respondendo a tua pergunta, a gente pode acabar aceitando uma autoridade ou alguém que a gente coloca nessa posição porque a gente quer a aprovação do grupo e a gente também tem uma tendência a não querer pensar, porque pensar dá trabalho, eu volto na pergunta do Paulo, das camadas com relação à velocidade, para a gente pensar demanda tempo, a gente tem que contemplar. muito bom, retomando o ponto antes das redes sociais, comparando a isso, eu vejo a necessidade de dar RT e dar like na opinião de especialistas em assuntos variados, isso também elevou muitos especialistas a uma imagem de si mesmos de que eles são os especialistas, que eles carregam a verdade, inclusive o médico lá do Covid americano, o Dr. Fauci, ele literalmente falou durante os últimos meses, ele falou a seguinte frase, quando as pessoas discutem as medidas do Covid que eu recomendo, elas estão negando a própria ciência, porque eu sou a ciência, entendeu? Então, tipo, o quanto isso impacta na figura, no próprio ego desse especialista, ele passar a ter uma multidão de pessoas que agora começam a dar like nas opiniões dele, quanto isso pode nublar o julgamento de uma pessoa? E eu acho que a gente historicamente vem num percurso em que a gente abandonou, a maioria abandonou questões de fé, só que transferiu para a ciência, agora a gente fez um altar para a ciência, então a gente fica o tempo inteiro esperando que a ciência nos dê respostas, às vezes as pessoas me perguntam por ser neuropsicóloga, ah, mas como é que é o cérebro, como que eu faço para otimizar o meu cérebro, quantas horas eu tenho que dormir, o que eu tenho que comer, então assim, peraí, acho que muitas dessas perguntas são respondidas pela rotina que você tem e essa rotina pode mudar eventualmente, você tem um trabalho para entregar, você deixa de dormir tantas horas, então assim, as pessoas querem fazer um cálculo meio instrumental, assim, fazer uma tabela no Excel, porque é mais científico, né, e aí eu acho que os especialistas, veja, primeiro que está todo mundo suscetível à vaidade, eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado, quanto mais vão dando espaço para a gente falar, mais a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, e hoje, a existência de alguns profissionais está muito associado a como eles aparecem nas redes sociais, né, e aparecer nas redes sociais se tornou um capital, por exemplo, às vezes tem gente que me procura e fala assim, ah, eu procurei o fulano de tal porque ele tem 40 mil seguidores no Instagram, e quem disse que isso é garantia de que ele é um bom profissional, né, quer falar alguma coisa, André, que eu tenho o seu dedinho na vontade? Não, pode continuar, Carolina, nesse... Não, não, é só com a questão da vaidade, eu acho que eu brinco que é como se fossem moléculas, elas vão se grudando, então, há uma necessidade das pessoas de buscar o que pareça científico, não necessariamente ciência, mas que pareça científico, a distinção que eu faço é que a ciência, ela é, como eu disse, ela é transitória, a gente, num determinado momento, curtia o ovo, de repente não pode comer ovo por causa do colesterol, de repente pode, é o alimento dourado, então, a ciência, ela tem essas variações ao longo do tempo, agora, o que parece científico, assim, eu falo, não, você vai colocar uns eletrodos na sua cabeça, eu vou fazer uma estimulação, todo mundo curte, ou então, olha, eu vou te dar uma medicação que vai te ajudar a dormir, mudar a rotina de sono, ninguém quer fazer, porque dá um trabalho, então, as pessoas tendem a procurar respostas que não necessariamente são científicas, mas que pareçam científicas, né, e tem esse cientificismo de base, e aí, então, você tem essas pessoas procurando isso, aí você abre uma reserva de mercado, né, aí o especialista, ele precisa ganhar dinheiro, precisa pagar boleto, como se fala, então, uma coisa acopla na outra, e se a gente voltar na questão da aprovação social, pô, o cara vai curtir fazer um vídeo no YouTube e ter um monte de visualização, né, a gente, a gente é capaz de entender isso, né, e aí, fica muito difícil, porque, se a gente pensar do ponto de vista da vaidade, que foi o que levantou na questão do Paulo, todos os pecados, eles turvam a nossa capacidade cognitiva, então, quando eu fico muito envolvido na minha vaidade, a minha cognição, ela já vai perder um pouco, então, por isso que a gente acaba, às vezes, vendo uma série de profissionais, especialistas, que você, depois de um tempo, você fala, hum, mas, seja, eu tenho notado que teve um momento em que as pessoas ficaram muito vidradas em ouvir especialistas nas redes, e agora elas estão começando a ficar com a pulga atrás da orelha, eu tenho esse palpite. A gente vê um pouco nas redes, né, Carolina, que tem muitos especialistas nas próprias opiniões, né, e esse meio parece que hiperestimula, né, que nem o Paulo falou, o número de curtidas, de RTs, parece que gera uma sensação de prazer, e realmente, tem estudos científicos que a liberação de hormônios através da curtida, enfim, realmente se tornou um processo natural, fisiológico, né, do nosso corpo. isso se compara um pouco com o comportamento de manada, né, muitas vezes a pessoa não pensa por si, ela pensa, puxa vida, tem 40 mil curtidas, esse cara deve estar falando a verdade, né, o quanto que esse comportamento de manada, esse comportamento em grupo, né, massificado, ele anula a individualidade, anula a nossa, ou reduz a cognição individual, nossa capacidade de realmente contemplar, raciocinar sobre determinado assunto. Eu acho que tem muita literatura falando sobre isso, né, acho que a boa parte da psicologia social se debruça com essa questão do grupo, até se a gente pegar, por exemplo, um dos textos que marcaram, que é um do Freud, que é a psicologia das massas e análise do eu, análise do ego, dependendo da tradução, em que ele fala que num grupo há um rebaixamento cognitivo, então as pessoas param de pensar e acabam agindo ali naquela movuca, inclusive beneficiadas pelo anonimato, né, só que a gente, alguns trabalhos mais pra frente, a gente já começa a se questionar se é só isso ou se não tem mais coisa envolvida e eu tenho uma hipótese que a gente tem uma tendência a não querer pensar, só que a gente não quer admitir isso, a gente tem uma série de aplicativos no celular que facilitam a nossa vida, a gente fala que tá facilitando, mas quantos de nós sabem números de telefone de cor hoje? A gente sabe o nosso e olha lá, agora, até pra ligar pra pai e mãe a gente precisa ver o número que a gente não sabe de cor, então, a gente vai abrindo mão de uma série de processos, digamos assim, de uma forma bem ampla, cognitivos, porque a gente tem uma preferência a evitar o esforço e vejam, e isso também é evolutivo, porque o cérebro, ele é um órgão que ele consome cerca de 20% da nossa energia, então, a gente conseguir otimizar ou tornar as tarefas mais rápidas e mais baratas é uma tendência nossa, só que quando a gente pensa em grupo, a gente querer otimizar é uma, a gente pode errar a mão com o outro, porque se a gente vai pela via do rápido, é complicado, então, eu acho que nessas questões de grupo, eu acho que não é só que o grupo em si faz com que a gente vá seguindo o grupo, eu acho que é mais fácil, por exemplo, vou usar o teu exemplo, olhei um cara lá na internet, nossa, 40 mil curtidas, pô, vou curtir também, esse cara deve ser legal, isso é rápido, agora, deixa eu ver quem é esse cara, deixa eu ver o currículo látis dele, e deixa eu ver o currículo látis dele com um adendo, que qualquer um no seu látis pode pôr o que quiser, porque não tem conferência, então, se eu falar que eu fiz formação em tal, em tal lugar, a plataforma aceita, não existe checagem, então, para eu descobrir se aquele cara é picareta ou não é picareta, demora, e muitas vezes eu vou ter que, um dia, conversando com alguém, alguém fala assim, sabe o fulano? Ah, você não sabe a história do fulano, então, assim, dá trabalho. Esse é o melhor argumento a favor da liberdade de expressão, ao meu ver, que é justamente como é que a gente vai filtrar tanta gente, tantas opiniões, o que é verdade, o que não é, é justamente ter uma competição de ideias num debate público, que daí é o que eu vejo de positivo das redes sociais, que tem todas essas coisas horríveis, tem, mas ao mesmo tempo, antes, não é primeiro, é só importante pontuar aqui, a gente não estava num ambiente antes das redes sociais da utopia, a gente tinha uma mídia que estava muitas vezes fazendo a sua própria agenda e não tinha uma contra-mídia, uma concorrência, eram os canais permitidos ali que estavam alimentando de informações das pessoas. E a segunda coisa é justamente num ambiente plural, que nem hoje a gente tem nas redes sociais, de forma geral, tu pode falar praticamente o que tu quiser, já tem censura, a gente sabe disso, mas ainda assim é a minoria dentro das plataformas, mas é essa competição de ideias que permite justamente que a gente consiga enxergar um pouco mais a verdade. Isso tu acha que é uma coisa que é verdade, isso que eu falei agora, Carolina, se isso no longo prazo, as melhores ideias, num ambiente de disputa aberta, onde a gente confronta ideias ruins versus ideias boas, é possível as ideias boas prevalecerem? Olha, eu gostaria que sim, mas eu tenho de ser um pouco cética com relação a isso, né? Olha, eu acho que a gente ter a possibilidade de falar é essencial, só que a gente também tem que aprender a ouvir, não necessariamente o fato da gente ter acesso faz com que a gente consiga de fato interpretar as informações. Eu acho que a gente tem hoje, acho que fica muito escancarado uma dificuldade de interpretação. Às vezes você posta uma coisa assim, olha, vai ter um curso via, sei lá, Facebook, aí a pessoa te manda assim, mas tem que fazer a inscrição? Não, tá aberto, tá ali, tá escrito. Então, coisas assim, tão simples, e aí quando a gente vai para o debate de ideias, eu acho que fica muito complicado, porque, por exemplo, se você pegar um livro, um clássico, e você lê o texto assim, você fala assim, nossa, interessante. Aí vem alguém que estudou esse livro a vida inteira, e aí ele vai te dando uma série de coisas, você fala assim, nossa, não vi isso, caramba, que legal. Então, demanda tempo para a gente fazer isso. Ah, mas que legal que agora, com a questão das redes, eu posso, por exemplo, vou falar, eu que estou dentro do labor, ter acesso a uma série de professores, uma série de palestrantes, internacionais, falando sobre seus trabalhos, sobre seus livros, super legal, mas não basta eu ter acesso à informação, eu tenho que ter uma série de condições para que eu possa usufruir disso. acesso. Então, eu acho que, como eu disse, eu gostaria muito que fosse possível que a gente tivesse um uso dessas ferramentas nesse sentido que você pensou, sabe, Paulo, de ampliar a possibilidade de eu escutar diferentes formas de pensar, mas eu acho muito difícil, porque as pessoas, elas já, é, eu sei, é uma frase meio boba, mas assim, pessoas são pessoas, a gente já tem o nosso repertório, é difícil a gente abrir mão, inclusive, um ponto que, é aquilo assim, na hora que eu falo alguma coisa na rede, ou posto alguma coisa, aquilo ficou marcado, eu posso até apagar, mas ficou lá, alguém pode ter printado e tal, e como é que eu volto atrás? isso é algo super difícil, assumir que errou, ou, ou falar assim, não, mas agora não concordo mais com isso, é muito difícil, então, eu acho que assim, a gente precisaria evoluir muito do ponto de vista de maturidade, da maturidade de entender que as ideias, elas funcionam ali, e podem ser modificadas por informações novas, eu posso estar errado, o outro também pode estar errado, nós dois podemos estar errados, chega um terceiro e fala alguma coisa, ah, isso é interessante, mas, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado que, é aquilo que eu falei logo no começo, o processo tecnológico não necessariamente anda na mesma velocidade que o nosso amadurecimento em lidar com essas possibilidades de ter mais acesso à informação. Perfeito, o que eu penso é que o problema acontece porque as pessoas têm opiniões erradas desde sempre, né, e falou aí, o cérebro humano não muda há 100 mil anos, né, então, tipo, o que nos, o que que nos, o que que é diferente para nós do que era, por exemplo, sei lá, para um romano, né, Roma clássica, assim, tipo, é o mesmo cérebro que mudou, são as instituições humanas à nossa volta, né, justamente, enfim, cultura, valores, esse tipo de coisa, né, mas a maneira de pensar humana é basicamente a mesma, né, e a minha dúvida, assim, ao meu ver, o problema passa a ser justamente quando uma pessoa tem autoridade não voluntária sobre a outra, quando as pessoas podem impor sobre as outras as suas próprias escolhas, que é o caso que eu estava comentando sobre o experimento de Milgram, enfim, esses experimentos ou qualquer instituição política que depende da coerção, que depende justamente não do acordo voluntário, porque esse é o problema que muitas vezes a gente não vê nas redes sociais está todo mundo gritando, todo mundo reclamando, mas está todo mundo disputando justamente aquilo que os outros têm de poder sobre eles, quando a gente está falando sobre um determinado candidato político, que vai ser candidato, a gente sabe que se esse cara ganhar, ele vai impor a sua vontade e a vontade do grupo dele sobre os demais, será que isso não gera muito mais confronto social e dificuldade de relacionamento? Porque se nós dois entramos numa discussão agora aqui e eu discordo, tu discorda, não tem nenhum problema, cada um vai para o seu lado, tu vive a tua realidade, eu vivo a minha, e a gente não entra em confronto, não tem necessidade para ter um acirramento das opiniões, o problema passa a ser, ao meu ver, quando um consegue impor sobre o outro sua vontade, sem, enfim, uma imposição, basicamente. Veja, Paulo, quando eu falei da questão desses 100 mil anos, lá atrás, quando esse cérebro, digamos, foi sendo selecionado pelos problemas que ele foi passando, nada, não acontecia muita coisa, a gente vivia pouco, agora acontece muita coisa, a gente tem que trabalhar com muito mais informações, isso já é um complicador, então, antes, num grupo pequeno, as ideias que eram passadas das pessoas mais velhas, continuavam sendo verdade, de certa forma, aquelas ideias eram importantes para a sobrevivência, agora, a gente está o tempo inteiro achando que a ideia do nosso avô está errada, aí a gente segue alguma pessoa no Instagram, de repente, aparece uma outra, então, há uma transitoriedade, as coisas ficaram muito, se eles foram usar o Bauman, líquidas, eu acho que elas até evaporam, chega um ponto que elas evaporam, e com relação às lideranças, eu acho que entrando em questão política, é um vespeiro, e tem um ponto que às vezes a gente acha que as pessoas fazem escolhas políticas de uma forma muito racional, e a gente tem um monte de trabalhos mostrando que não, na verdade, um dos pontos que mais direcionam as escolhas políticas das pessoas é o bolso, elas, perto das eleições, elas olham retroativamente o que elas, como é que está o financeiro delas, e falam assim, ah, não, se não está muito legal, eu não vou votar nesse cara de novo, ah, está legal, então, vou manter, então, assim, às vezes, eu acho que às vezes a gente que está muito num lado mais acadêmico, até nos textos eles falam de um folclore, a gente começa a achar que as pessoas fazem escolhas de uma forma extremamente racional, mas quando não é bem racional, aí você fala assim, ah, mas eles estão recebendo informações, mas o nosso processamento, mesmo o pensamento em si, ele está acoplado com emoção, são processamentos em paralelo, eles não se desmancham, assim, não dá para, ah, eu vou pensar racionalmente, isso não, não, você pode tentar, fazer toda uma metodologia, botar na tabela do Excel, mas não dá, é difícil, a gente se envolve com aquilo, então, eu acho que quando a gente vai para a questão da política, pensando nessa tua pergunta, eu diria, tem a questão da gente receber muita informação, a gente querer pensar menos, e da gente tomar, fazer escolhas que são num prazo muito pequeno, a gente não costuma olhar o todo, a nossa visão é míope, a gente vai até onde está perto, assim, da gente. Perfeito, e nesse sentido, Carolina, até, claro, a gente não quer demonizar as redes sociais, é óbvio que não, elas trouxeram muitos benefícios, poder interagir com pessoas do outro lado do mundo, familiares, pessoas que a gente não vê tanto, claro que existem vários benefícios, e as pessoas têm o direito de poder estar erradas, como tu dissesse, são várias informações, nossa opinião pode mudar e tem mudado mais rápido, porque a gente tem sido bombardeado por informações diferentes, talvez falte um pouco de humildade às vezes de mudar tão rápido quanto as informações chegam até nós, enfim, a gente tem que realmente contemplar e refletir, filtrar, e muitos hábitos acabaram mudando e se atualizaram para melhor, a gente não pode negar isso, só que parece que a gente busca uma perfeição que é inatingível, seja na rede social, seja na nossa interação real, então, atitudes erradas numa rede social, por exemplo, que são julgadas e desaprovadas, muitas vezes, ao invés de, sei lá, a pessoa receber simplesmente um puxão de orelha, ela é cancelada, ela é linchada, ela tem a sua reputação assassinada, não é um pouco desproporcional essa desaprovação a uma opinião online, por exemplo, porque tu não vai, de repente, uma pessoa que presencialmente discorda de ti, tu não vai banir ele da tua vida, dar um soco nessa pessoa, assassinar essa pessoa, mas parece que online se as coisas tomam uma proporção muito maior, não sei como é que você lê isso, eu acho que tem a questão da piedade que eu te falei, que as pessoas não se colocam no lugar do outro, no geral, acho que a internet acaba deixando as pessoas um pouco mais corajosas, porque se eu, como você disse, se eu falar alguma coisa contrária ao que você falou, você pode me empurrar, a gente pode sair na mão por conta disso, na rede social não tem, é fácil, eu vou lá, bloqueio, ou então, eu printo a tela, mando para um monte de gente falando, olha essa pessoa, faz esse compartilhamento, aí chama o grupo para fazer, para encorpar aquele linchamento virtual, né, então, eu acho que existe sim uma diferença entre o real e o virtual, também concordo com você que a gente, até o fato da gente poder conversar hoje, é a gente fazer uso dessas ferramentas, eu uso o meu Instagram também para entrar em contato com o ex-aluno, para quando fazer algum tipo de divulgação, para falar dos livros que eu estou lendo, então, assim, tem sim uma série de vantagens, o problema não é a ferramenta, é como a gente usa a ferramenta, só que ninguém teve um curso de boas maneiras de como lidar com as pessoas na internet, porque é difícil ter boas maneiras na vida real já, antes mesmo desse boom da internet, isso já era visto, principalmente quem trabalhar no consultório com crianças, sabe disso, muitas crianças chegando com falta de limite, aí você olha para os pais e eles também, o modelo é tudo, né? É verdade. E aí a gente é arremessado para uma ferramenta que me permite passar o limite constantemente e não sofrer por isso, aí é um prato cheio, a não ser que eu fale algo e isso porventura viralize e aí quem sofre por isso sou eu, né? Então, tem os dois lados, né? não é só que o pessoal pode se juntar para detonar o outro, a gente também pode ser detonado. Bom, Carolina, muito bom, gostei muito do papo, eu não sei se tu queres responder a pergunta de um milhão de dólares ou de 20 bitcoins, se o mal está em nós ou se o inferno são os outros? olha, o Freud diria que é os dois, as duas explosões não são excludentes. Tá, ótimo, se tu quiser comentar um pouco aí para os ouvintes sobre o Labo, o que é o trabalho que vocês fazem, o que vocês pesquisam? Bom, o Labo é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, relacionada à Fundação São Paulo, que tem como diretor o Luiz Felipe Pondé, e esse laboratório ele tem uma série de grupos de pesquisa, as pessoas podem acessar esses grupos, e esses grupos de pesquisa funcionam assim, a gente tem um coordenador, aí é discutido uma obra, um tema, e essa participação é gratuita, e a gente tem como a intenção é trazer uma informação acadêmica para o mundo contemporâneo e de acesso para as pessoas, então, esses grupos eles vão acontecendo ao longo do ano, e vão sendo produzidos textos, tem textos meus no Flats, que é o site em que a gente manda esses textos, e aí em que há, digamos, uma produção a partir das discussões que a gente tem nos grupos, e tem seminários, agora vai ter seminário no final do ano, e cada final de semestre tem um seminário, em que os grupos vão apresentando o que cada grupo está trabalhando, e então, acho que o Labô tem uma iniciativa muito interessante, que é algo que me atrai muito, que é a gente poder trazer esse conteúdo acadêmico e também instrumentalizar as pessoas a acessarem os livros, porque a gente tem, inclusive, biblioteca, o que chama Biblioteca Labô, que é no Facebook, você entra lá, tem o livro, aí tem um pesquisador, um coordenador falando do livro, então, isso já permite que a pessoa, quando ela vai entrar no livro, ela já tem um certo repertório, então, eu acho isso que é o bacana da iniciativa do Labô. Muito bom, muito bom. Carolina, ótimo, ótimo participação, eu estou aqui como convidado, que nem tu, mas eu adorei te ouvir, e é isso, vamos para o próximo debate, Marques, próximos contigo. Vamos para os próximos, e Carolina, se quiser deixar a indicação de livros para os nossos ouvintes para a gente finalizar. Olha, no meu Instagram tem um monte de indicação, vamos deixar o arroba nos show notes. Ah, eu deixei lá, e um dos que eu recentemente li, que eu achei muito interessante, é esse do John Ronson, que é o Humilhado, provavelmente vai estar invertido, mas é como a era da internet mudou o julgamento público. O podcast do Fórum da Liberdade. Muito obrigado, até a próxima. Até mais. Você ouviu? FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Fórum da Liberdade.